Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Graviós E hoje eu trago pra vocês mais um videogame Sackboy, a Big Adventure Uma grande aventura, jogo aí do PS4, que também está disponível para o Playstation 5 Estamos aqui com uma roupa de Yeti, né? Mas hoje nós vamos prosseguir primeiro para os desafios dos cavaleiros, da lã dos fantoches, das costureiras do Caraca do Catamio, tá bom? Então se você está gostando desta série, deixe o seu gostei, deixe o seu like, deixe o seu joinha Dá o likezinho ali embaixo para me ajudar, tá? Me deixa feliz, me ajuda o canal e você não gasta um centavo Tipo, literalmente nada, não vai sair nada do seu corpo também, espero E isso aí, então vamos... Você vai se inscrever no canal se você não for inscrito E clica no sininho para ativar as notificações Eu quero ver se eu tenho como comprar uma outra roupinha aqui, que as minhas já estão velhas, né? Quero ver se eu consigo botar uma outra roupa O que que tu tem aqui, ô Zunzum? Tem alguma roupa para a minha faixa de preço, de bolso? Temos a Lucha Vamos comprar a Lucha Lucha! Luchara! Adorava, cara Quem assistiu aí Mucha Lucha? Mucha Lucha é demais Vamos nos desafios aqui Cavaleiro Tricotado Falou tudo menos Tricotado, né? Olha, o terceiro eu não peguei ainda Olha só, tem um trancado Tá bom, vamos no Balancer Que é o movimento de dança, né? Inclusive Tá, vamos lá, Balancer Ai meu Deus Tem os bichos por tudo, né, velho? Vamos lá 3, 2, 1 Go! Ai, já fui atingido Ai! Meu Deus, eu já me ferrei, cara Eu já perdi muito tempo Não! Jogo ruim Joga novamente Corta nali Hum Vamos lá Pula, pula, filhada, pula Pula, pula, pula Pula, pula agora Ai meu Deus Vai monstro Ai Meu Deus, tem muito bicho Dribla Só vai Ai Quase fiz ouro, velho Mais um pouquinho eu fazia ouro Mas tá bom E eu estou muito lindo com essa minha roupa de lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Chugui Patinho Assim Para o meu povo Exatamente Gui, ó Novo tempo recorde Parabéns, Gui Lucha, que tilixo Hum Vamos lá Vamos pro desafio do cavaleiro Vamos pro mapa Oh, que legal Ai cara Já temos 80 Eu não peguei daqui, né É Foi aquela fase ali que eu não peguei Que tristeza Tem muita coisa pra voltar depois Tá, vamos para o efeito de fábrica Com o luchador Tem mais uma roupinha que ligou Né E aí, efeito de fábrica Qual é a parada Ah, tá Tem as engrenagenzinhas Todo mundo Gosta de bola E quem quiser comprar Vai poder levar pra casa Todo mundo Gosta de bola E quiser comprar Vai poder levar pra casa Vai Vai poder sim Cuidado É, pegamos umas coisinhas aí, né Toma Toma de novo Double kill Desvia Ui Bate forte o tambor Ai Digi, 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 digi Dá Não consigo pegar o bicho Calma Vai virar de novo Toma Beleza Pega tudo, Jesus Yeeey Me cinza e trinta Vamos lá Não Por que 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 eu fiz Ah, corta dali Vai monstro Ui Cuidado Desvia Receba Isso Usa o impulso Impulso pélvico Uh Exatamente Abraço Abraço Bob Esponja Que eu sei que não tá assistindo Porque não existe Como é que é Existe sim Só que não existe na minha dimensão Isso Ai não Para Calma José Tijolo Toma Cornutos Pegar tudo que eu tenho direito aqui E o que eu não tenho Tudo bem Como é que é ladrão Não Não Eu não Só peguei uma roupinha até agora Né velho Tem que achar os baguletes Aqui Ahá Ai Na parede não né É lucha boy O grande É lucha boy Puxa Armas Ih eu perdi um Cadê o negócio Não Pera aí Não pode ser Não pode A B C A B C A B C Toda criança Depende da lei Escrever Eu vou me ferrar né Não Porque vai ressurgindo Tá mas onde é que tá isso aqui velho Tinha que tá nas laterais então Será que eu perdi alguma coisa pros cantos Só o macaco ali velho Só o macaco Desculpa Tem o macaco ali Ah bom O macaco Olha o macaco Vai te pegar O macaco vai te pegar Ele tá com uma banana Então quebrar seu braço Meu Deus Que macaco sinistro Meu Deus Esse É o macaco mais sinistro Que eu já ouvi depois Quebrar seu braço É ótimo Não é ótimo não Não quero quebrar meu braço não Obrigado O que que tem pra cá Ui Pega a roupinha Roupita Lupita Mas é você Lupita Isso Soy yo La garantia soy yo Per supuesto O que que tem que fazer aqui Nada E aqui pra dar Ele tem umas bolinhas né Mas eu achei que ia ter umas possíveis secretas É bonitinho isso aqui Mas não dá nada Nós não vamos pegar nada Né 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 Nós não vamos pegar nada Bate na flor aqui Vai embora agora aqui Vai driblando pra ajudar Pros gringos entrar Sai alguma coisa aqui? Não Só bateu na árvore Vacilão Aham Tremendo vacilão O que que é lá? É uma fábrica de forma Ó Não tá né Ai capim comum Capim jiboia Maldia 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 Vai onde Não interessa É Mas eu deixei passar um Então já ferrou todo o joguinho né Não fica reclamando direto Tá bom Desculpe Eu reclamo as vezes só então né Onde é que vai aqui? Então vou fazer esse crédito Dei um ovo Falando de ovo Eu gosto do cozido Peguei um umbrella Pra parar com o que é bandido Agora temos um guarda sol Aquele guarda solzinho de Que ele chama de guarda chuvinha né Mas eu Ai 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 Não Olha aqui Não Não acredito O meu guarda solzinho não funciona Meu guarda chuvinha Ah tá bom então Não queria mesmo Ah esse jogo é muito desgraçado galera Tipo você tá Se esforçando pra caramba E aí do nada E o bicho te dá um Você morre Tristeza mano Tem uma vez mais pra lá? Então já Já fizemos todos os furafuras ali né Ui Cabeçada divimão Droga de novo É luchador É luchador Piga de flux Isso Pega aqui Vamos lá Temos mais pontos Eu me remexo muito Tem alguma coisa pra cá? Deveria dar pra subir né Não dá pra mover isso ali também E aqui pra baixo Nada É só molde Uh Geronimo Gertrudes Caraca que rápido Você virou velho Que isso E eu tô tiltado Cara Cara eu tô 3 barra 2 Eu tô com 200 de CS Eu fui gancado por todo o time E eu tô tiltado Cara Exatamente Ninguém vai entender Essa referência Ninguém Ai Calma Não Não Vai pra ser um jogo de criança Mas é difícil pra caraca Ih Maldia 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 Bé do tenho Vai monstro É, conseguimos bastante Parece perigoso Tô dentro A gente morreu uma vez mesmo, não faz diferença, né? Como assim não faz diferença? Não faz diferença, velho Não Desvia Então Palhacitos Tem gente que comer um tijolo de palhacitos hoje de manhã Exatamente Não, gente, vai ficar bem palhaço Não, eu não Sim, você Você, 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 desce no escorregador Você, 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 você Pula sem temor Tchau, seus bichos Acredistradora? Legal Não consegui a pontuação, né? Não, 5 mil Nossa, fiquei muito longe Não consegui Nossa, por pouco Peguei um bigode Bigode É hora de comemorar Assim, ó Bolt Exatamente E essa não é o nome da pose Excelência Eu chamo de Bolt Faltou muita coisa, né, cara? Fomos meio mal Assim, né? Meio totalmente mal Nós pegamos pra 101 Segue o baile Yeah Agora é 50 pra abrir ali Nós temos Vamos lá Eu tenho que ir até ali, né? Ah O que é isso ali? Corrida na fábrica Só vamos Corrida na fábrica Vamos lá Agora é corridinha mesmo Já passou rapidão Até pra bugar Meu cérebro aqui A gente tá segurando ali Ah, o negócio tá lá Ih-hoo Pula Corre Pensa Meu Deus Estamos muito bem Estamos muito bem Ali tem os negócios de rei, né? Não é chefe dos trolls É rei Pegamos prata Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Fomos bem mal, na verdade Não Dez segundos? Não dava nem dez segundos isso aí, véi Que é louco? Não Não, cadê? Não Ó, cara de mal, ó Cara de mal, ó Cara de empurrada, ó Cara de capistola, ó Vai se dar um Na cara Se chama tapa aqui Não é um tapa Silêncio Ele vai dar um tapa Corrida na fábrica Vamos lá Parece perigoso Tô dentro 84 84 Quebra aqui E vamos abrir isso aí Desbloquear Tududu Machines Pronto E agora é o chefe Só vamos Vamos, luteador Luteador Força centípede Não é centrípede Ah, sei lá Vamos lá Prepare-se para lutar Aê Fazendo shuriken Até que joga mesmo? Aqui Vamos lá Ih Joga aqui Corta aqui Corta lá Cortei tudo Gostei Por um segundo Cortei tudo Ai não Eu perdi meu negócio Devolve Ai, obrigado Vamos, chefe Ah, lá vem ele O maior estraga Prazeres do artimundo Porque você quer acabar Com a diversão da galera Olha só como estão se divertindo Todos trabalhando Por um futuro novo e glorioso E você quer tirar isso dos seus amigos? Que vergonha Decidi dar mais uma provinha do alvoroço pra você Mostrar como ele me deixa controlar todas as criaturas Mamapéia É uma Cassiopeia Só que mamá Eu andava muito triste Um tremendo antastral Comprei filhote de largato Pra poder ficar legal Mas só tenho problema Eu não sei como cuidar Então peço para ti Será que o largato mamá Será que o largato mamá Será que a santupeia mamá Não Cadê o bicho? Ai Ahá Tamo no Furebox Corró Ai, 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 ai Não, a gente pode fazer melhor que isso A gente pode fazer muito melhor que isso Vamos lá Vamos carregar de novo E agora eu vou Vou usar meus poderes De hack Pra acabar com ela De hackman Vamos lá Guiás, lucha Prepare-se para lutar Lutar, lutar Ui Desvia Joga muito Biru do Neibar Tá vindo o bicho Toma Ai, ai, ai Fui pego já Meidei 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 Parece perigoso Tô dentro Meu Deus Toma Toma Mas Credo Ai, meu Deus Ela é rápida Seria uma pena se eu pudesse dar as roladinhas também, né E ser muito mais rápido do que você Sua criatura odiosa Tem que ser na frente Ai, morri Eu tomei no furebox Jogo Ui Ai Para Quer parar Quer parar com isso Perceba E aí, bicho Vai desistir? Jamais Meu Deus Ai Meu Deus Ai Meu Senhor Me ajuda Por favor Não dá dano Cadê? Ai Para Não Me matou de novo Ela vai me vencer, cara Cadê? Cadê? Qualic pula Cadê? Ih, rapaz Tá vindo Toma Ah Suboroshi Ih, vai fazer de novo, né Para de relampejar, cara É, cara Sempre que dava chuva O relampeava Exatamente Grande porque a gente tinha chamado relam Meu Deus Aí é triste, né Para Toma de novo Tá quase na vala, meu amigo Vai desistir? Terceira parte do chefe Gios lixo É, mas o chefe Tá mais legal Que os outros chefe Normal do Liribig Planet, né A Liribig Planet As um pequeno Suck person Oh E agora Meu Playstation 5 Aí tá sempre querendo dizer Que tá fora A internet tá fora do ar Mentira A internet fica caindo Que nem um diabo, né Oh Que isso Oh Oogie Boogie Oogie Boogie Apareça Oogie Boogie Morre de novo Olha lá Que inferno é esse? Você está vencido, demônio Não Está sim Receba Vamos de novo Tá quase Tá quase Toma Toma Ah Uhul Suck boy Vai comer o seu Imposto de renda Tcharam Falei que ia ficar de olho em você E olha bem Eu tinha razão Você tem potencial Para dar e vender Até o Vex Sabe disso Então Onde acha Que ele está tocando terror agora? Então tá, não é? Fase concluída Guilherme Olha os lixo Asinha de doquê Muitos pontos Muita burro Muita trouxa Asinha de borboleta Asinha de borboleta Aqui pra você Vai Afasta de mim Este cálice Afasta de mim Este cálice Exatamente Pô, mas é do quadro De maneira que ele Cala a boca, né? Não, não conseguiu vencer Sem morrer, né? Uhul Segue o baile É E agora? Adesivinhos Bicho louco Gostei E temos a nave Para nos levar Para o próximo mundo Bom, pessoal O que eu queria mostrar Para vocês aí É isso aí, então Muito obrigado a todos Por ter assistido a esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Oz Vou ficando por aqui Até mais e Fui!